E aí você deve ser pago, se não vou cobrar Onde eu moro, eu não sou chefe Mas bato martelo, tenho onde fechar Joga esse preço, nascer duvido Quem puxa cuidado vai cair pra trás É bobsa, louco, fumando, tô de Eu não falo inglês, juro, não aguento mais Fala aí, seus variados Já faz o sinal Da gang bem bolada, o Lil Koff Trazendo o react pesado, quer react Sua música, canal variado, traz não Quer react, mas quer lançar teu som Canal variado, também lança Motoclipzinho e joga na internet pra ajudar De gostar mais, sem cobrar nada, só porque aí você Se inscreva, ative o sininho E depois de mais um dia de trabalho Mais um dia de relação Traga pra vocês, hit, porque é isso Que vocês querem, hit atrás de hit Não se esquece, canal de pequenos recursos Grande coração, estendendo a mão e dando A oportunidade e reconhecimento que vocês Merecem, e depois de mais um dia de trabalho Como eu já falei, vem hit Hit atrás de hit Do moleque que pediu pra mim Aí pra trazer o som dele Riga, fleco, aí com a música To Die, aí Ou Today, aí O jeito que você queira pronunciar Mas é hit Do moleque Riga, fleco, today, aí Bora ouvir, então Em três, em dois, em um Corrente brilhando, ó Relouro estralando Copo de cofre na mão Cheio E armado até os dentes Trazendo o react consciente Bora ouvir, aí Let's get it Joga-se pra ensinar, cê duvido Quem puxa cuidado vai cair pra trás É mobis, a louca, fumando, To Die Eu não falo inglês, giro, não aguento mais Cê coloca as mina que sobe lá em cima Na roda das amiga, ela é maluca demais Joga-se pra ensinar, cê duvido Menina bandida, juro, não aguento mais Joga-se pra ensinar, cê duvido Quem puxa cuidado vai cair pra trás É mobis, a louca, fumando, To Die Eu não falo inglês, giro, não aguento mais Cê coloca as mina que sobe lá em cima Na roda das amiga, ela é maluca demais Joga-se pra ensinar, cê duvido Brincar leva choque na bala Até para no soco Cê é nóia, então para na lata Rouba, leva soco Safada, faz porra nenhuma Só vim falar umas verdades Colala na boca, você é nóia de farinha Eu só uso arma, cê importa, cê sabe? Fuma esporte, não corre de pega na turra Só joga no peito, não vale minha peito Cê deve ser pago, senão vou cobrar Onde eu moro? Eu não sou chefe, mas bato martelo Tenho onde fechar Joga-se pra ensinar, cê duvido Quem puxa cuidado vai cair pra trás É mobis, a louca, fumando, To Die Eu não falo inglês, giro, não aguento mais Cê coloca as mina que sobe lá em cima Na roda das amiga, ela é maluca demais Fodendo sua prima, cê só fecha um quilo Menina bandida, giro, não aguento mais E está aí, seus variados Mais um som pesado aqui no canal Aqui mais um hit pra vocês Do moleque Riga fleco Aí moleque Today ou Today Como ele falou aí Riga fleco Aí moleque Que somzinho insano Beatzinho Vibe sinistra Beat baixo Suave O grave ali Como diz Matutano Ali Na pegada, tá ligado Mais um beat suave A voz então Limpa Aí sem distorção O cara mostrando o real talento do moleque Riga fleco Aí Flow Insano Letra estilo freestyle Tá ligado Moleque mandando a letra rima A rítmica perfeita E o clipezinho lupando Que eu não sei por favor Isso que é lupando A imagem indo e voltando Insano demais Repetindo demais aí Insano trabalho Letra Beat Melodia Harmonização Tudo em si Cooperou Pra mais um hit No moleque No moleque Riga fleco E mais um hit Aqui no canal Variado Não esquece Canal de pequeno recurso Ganho em coração Estendendo a mão E dando o reconhecimento Que você merece Não esquece Se você quer react Se você não quer react Quer lançar Canal Lança Faz de tudo Pra vocês Ajudar A fortalecer Fiquem todos com Deus Então já manda No teu whatsapp No teu facebook No teu instagram Pra geral Então fiquem todos com Deus Let's get it Ok